Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando este vídeo no dia 21 de setembro de 2020. Vamos trabalhar aqui com a disciplina de redes de computadores 1, curso de tecnologia que temos para a internet, UTFPR, campus Guarapuava, Paraná. Bom, até os vídeos anteriores nós estivemos trabalhando com o protocolo TCP, RFC 793, vamos abrir este documento RFC, vamos ver o que tem. O formato do cabeçalho TCP. E vamos prosseguir ali a partir do último campo que a gente trabalhou, nós trabalhamos na verdade até as flags, as flags do cabeçalho TCP. Então eu já tenho aqui o cabeçalho TCP, aqui está ele. Então nós já verificamos até os vídeos anteriores aí, como funciona até a flag fim. Começamos neste vídeo aqui para compreender como funciona o campo Window. que é a janela, então ele tem 16 bits, ou seja, este número aqui pode ir de 0 até 65.535. São 65.536 representações. 1 bit do Window, ele equivale a 64 bits do tamanho de buffer ali que o receptor envia para o transmissor. Então, a máquina que recebe os dados, ela pode fornecer um tamanho de janela para o emissor de dados. Qual que é o intuito de utilizar o Window? É você obter ali o controle de fluxo. Então o controle de fluxo é você não sobrecarregar ali o destinatário mais do que ele pode processar. Então o Window aqui, ele não faz o controle de congestionamento, ele faz o controle de fluxo. Controle de congestionamento é quando um roteador fica sobrecarregado, ou a rede, os switches ali ficam sobrecarregados. Aí sim nós temos ali um mecanismo de controle de congestionamento que também é implementado pelo TCP. Mas o janelamento, que é o Slide Window, que é a janela deslizante, ele primordialmente vem atender a questão do controle de fluxo. Vamos ver como ele funciona. Vamos fazer um exemplo aqui. Tem uma topologia já trabalhando. Tenho esses dispositivos endereçados. Vou colocar aqui os endereços deles. Roteador. Na verdade eu não preciso endereçar aqui o roteador, vou endereçar apenas o micro A. Já está endereçado, na verdade. Ele está com o endereço IP 210.131.26. O servidor está com 202.10.10.194.26. Entre o roteador A e B tem uma rede barra 30, mas tendo o endereço IP dos dois aqui já fica mais fácil de trabalhar. Então vamos fazer a comunicação aqui do micro A com o servidor. Uma sugestão para vocês que estão praticando o endereçamento IP. Tentar fazer esse endereçamento aqui e ver se vocês conseguem comunicar essas duas redes aqui com esses endereços de subrede. Muito bem, vou acessar aqui o micro A, B, roteador, já está todo mundo funcionando aqui, o servidor também. Para demonstrar aqui eu vou carregar a ferramenta Wireshark. E vamos deixar ela capturando aqui toda a informação que passa entre o roteador A e o roteador B. E aqui no servidor eu vou criar um arquivo qualquer. Vou criar um arquivo grande aqui de 100 MB. A nossa intenção aqui com o arquivo grande é que a gente consiga verificar qual é o tamanho das janelas que está trafegando entre os servidores. Eu vou fazer um tamanho maior ainda, que eu acho que colocar 200 MB, que fica mais interessante, dá tempo de a gente fazer um teste a mais. Vejo que demora até um pouquinho para a gente criar esse arquivo aí, um arquivo meio grande, tomara que não consuma toda a memória. Tá, porque esse 200 MB vai ser enviado lá para a máquina cliente, que é o micro A, e ainda vai ser capturado pelo Wireshark, ainda vai usar bastante memória RAM aqui. Então aqui 200 MB, dados.bin, beleza, um arquivo gigante aqui, para a gente trabalhar. E o Wireshark já está capturando, eu vou colocar aqui, em nenhum momento eu vou colocar um bloqueio aqui, vou fazer o roteador B desativar a interface dele. Então vamos ver aqui, configure terminal, interface ETH1, shutdown, eu derrubo a interface. No shutdown, eu ativo a interface. Então eu vou deixar aqui com o shutdown pronto, e vamos disponibilizar esse arquivo aqui por netcat. Então netcat, menos listing, menos p, vamos colocar aqui a porta 4000, menos q0 aqui para ele encerrar quando receber o arquivo, dados.bin. Se eu der um enter aqui, vejo que o Wireshark não fez nada, e o micro A, vamos colocar o micro B, né? O micro A a gente trabalhou bastante, vamos colocar... não. É que aqui eu já tenho o endereçamento, apesar que o micro B, o endereço IP dele é micro B... Aproveite e já arrume o endereçamento, o micro B que é o 131, e o micro A que é o 130. Então tá, agora está certo o endereçamento. Vamos usar o micro B aqui, fazer um netcat. 202.10.10.10.194 OIP do servidor, a porta 4000. Aqui está o arquivo dados.bin. Vamos gravar esse arquivo dados.bin aqui. O resultado desse fluxo de bytes aí para um arquivo dados.bin. Vou dar um enter aqui, vou desativar a interface. O Wireshark aqui até já capturou um monte de informação, vocês podem ver. Inclusive ele está aqui, ó, como destination unreachable, porque a gente derrubou a interface e ele ficou sem o roteamento. Eu vou reativar aqui. Vamos ver se volta aqui a nossa comunicação. Vamos ver se o arquivo termina. Ele não perdeu a conexão ainda. Vamos ver aqui se a gente consegue finalizar isso aqui. O finalizou agora. O servidor já finalizou o Wireshark. Além daquela falha que eu causei propositalmente. Deve estar por aqui. Vamos ver já no início aqui. Não consigo capturar muita informação. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui como ICMP. Até demora um pouquinho para encontrar. Está no frame 75.229. 75.229. Vamos pegar só a TCP agora. 75.229. Está certo. Apareceu aqui, ó. Ele até fez um retransmission aqui. Daí ele atualizou a janela e começou a comunicar. Então eu tenho aqui, só para anotar aqui, 75.234. Esse é o segmento aqui que quando voltou a retransmissão. Muito bem, agora vamos analisar o campo Window. O campo Window já é negociado aqui nos primeiros segmentos. Vamos ver o primeiro segmento. Ver se tem o campo Window aqui. Ó, o valor do campo Window é 29.200. Então esse é o valor que ele está carregando. 29.200, mas é o cliente que está avisando o servidor. Isso é 29.200. E aqui, continua, o cliente avisa que o window size value dele, o valor dele, né. Vamos pegar uma calculadora aqui para nos ajudar. Ele avisa que é o valor 36.250. 36.250. É, perdão, 3650. 36.250 vezes 64 bits, né. Então como a gente viu aqui no TCP, 1 bit é igual a 64 bits. Então vamos lá. É, 64 bits correspondem a 8 bytes. Então 3650 são 29.200 bytes. Então esse aqui é o tamanho da janela do cliente. É o quanto que ele pode processar de bytes ali. E sem que o servidor lá, ou do outro lado, sobrecarregue o micro B deste lado. Então 29.200 bytes é o limite que ele recebe ali para trabalhar. Essa janela ali pelo servidor, ele pode ser trabalhado como o servidor quiser. Ele pode mandar em vários segmentos. Ele pode mandar um, conseguir mandar um segmento maior que isso. Ele pode mandar. O que acontece é que nós temos uma limitação ali na camada de baixo, que é a MTU, né. Que é o Ethernet e aceita no máximo 1.500 bytes. Então provavelmente aqui é aproximadamente 30.000 bytes aí. A gente vai ter ali uns 20 segmentos aí, mais ou menos aí, para poder tratar de 29.200 bytes. Vamos ver aqui como que ficam os próximos segmentos. Agora, na verdade, é mais simples a nossa visualização. A gente pode ver aqui que o cliente, ele vai mandando o ACK na medida em que vai recebendo. E aqui o servidor vai enviando mais dados. E de repente, em algum momento, quando o cliente está sobrecarregado, a gente tem um Windows Update aqui. Esse aqui é um exemplo. Olha só, ocorreu o Windows Update aqui. Ele reduziu o tamanho de 29.200 para 27.000 bytes. Reduziu o tamanho da janela. O legal do Arishai é que a gente tem uma opção de análise. E a gente pode colocar aqui o Windows Update. E eu posso pegar todos os segmentos que tratam de Windows Update. Então, eu vou remover aqui. Estou filtrando aqui o Windows Update. Vai aparecer apenas aqueles que tem o Windows Update. E aqui, como todos esses Windows Updates, vocês podem ver aqui, a maior parte deles, todos são do cliente para o servidor. Ou seja, o cliente avisando o servidor que a janela está mudando de tamanho. Então, vamos puxar para cá e cobrir aqui essa informação, que a gente consegue pegar o Windows que está aqui do lado. Então, olha só, ele vai reduzindo 27.000 bytes. Aí, reduziu até para 26.000, 24.000 bytes. Já chegou um momento que aumentou para 32.000. Teve um momento que aumentou para 60.000 bytes, olha só. E assim, ele vai ajustando esses bytes aqui na medida em que ele... Olha, um momento que 169.000 bytes. Então, ele vai ajustando esses bytes aqui na medida em que ele está se comunicando. Eu tenho aqui o frame 75. Vamos ver como foi o tamanho do byte lá no 75.000. Então, está aqui 50, 60, 75.000, 234. Está aqui, olha. Logo após eu derrubar a comunicação, ele aumentou a janela ao máximo, e depois ele começou a ajustar. Ele foi até 231.000 o tamanho da janela, porque o cliente já tinha processado toda a informação. E estava aguardando mais informação do servidor. Só que essa informação não estava chegando, porque eu tinha derrubado a interface. Por um momento ali, o cliente conseguiu renegociar com o servidor a conexão. Recebeu ali... Mandou uma janela bem alta ali, e depois começou a ajustar novamente. Até a onda aqui deve terminar a conexão. Então, ele fica nesse ajuste até terminar a conexão. Bom, o que nós vimos aqui é o window, como funciona o campo window. Eu tenho uma ilustração aqui, eu deixei no navegador aberto para a gente ver. Deixei aqui na parte de favoritos. Para mostrar como que funciona. Esse aqui é um flash que tem na internet, eu vou deixar o link aí logo na sequência para vocês poderem ter acesso. Deixa eu executar esse aqui. Então, aqui, neste site aqui, tem um arquivo flash antigo. Na verdade, ele simula a perda também, mas como ele parece que... O flash que eu tenho aqui já não é mais tão compatível com quando foi programado. Esse ambiente aqui, eu vou executar o padrão dele aqui, que ele funciona muito bem para demonstrar. Um modo de comunicação sem perdas. Vamos ver o que acontece. Então, quando eu coloco um start aqui, vejo que tem o tamanho da janela. Tanto o emissor como o receptor lá na outra ponta, eles têm o mesmo tamanho da janela e um controla de acordo com a visão do outro. Então, o objetivo é que quem está aqui embaixo, não sobrecarregue a máquina que está lá em cima. Então, cada letra dessa daqui que está sendo enviada, cada bolinha dessa daqui, é como se fosse um segmento TCP. Então, por isso que é chamado de deslizamento de janela. A janela vai deslizando na medida em que os segmentos são confirmados e são processados na outra ponta. Ok? Então, isso aqui seria uma pequena ilustração. Aqui, deixarei o link para vocês na sequência. E aqui nós encerramos a parte de controle de fluxo. Eu não vou entrar em detalhes com controle de congestionamento, mas em resumo, quando há uma perda de pacotes ali no switch ou no roteador, o TCP tem um mecanismo ali de RTT que ele consegue perceber. Ele calcula o RTT e o maximum segment size. RTT a gente viu lá com o ICMP como funciona. E o maximum segment size, ele é baseado, ou seja, o tamanho máximo de segmento, vinculado ao tamanho da MTU, lá da camada de enlace, que é o quadro Ethernet. Então, o MSS, cada segmento busca não ultrapassar o tamanho do que pode ser fornecido por MTU. Nós temos aqui até o maximum segment size, ele é fornecido aqui nos primeiros datagramas, a gente consegue ver. Então, aqui está, olha só. Aqui deve ter já no options, ele já tem uma negociação de maximum segment size. Então, aqui no options 20, maximum segment size, 1460 bytes. Bem próximo de 1500 bytes, certo? Então, esse é o tamanho máximo do segmento, 1460. Esses 40 bytes ali são descontos do cabeçalho TCP e IP, e assim nós temos ali o 1500 bytes. Muito bem, prosseguindo agora com o próximo campo aqui, agora a gente já praticamente encerra o cabeçalho TCP. Nós temos aqui o checksum, que é 16 bits, eu vou explicar o cabeçalho checksum junto com o datagrama UDP, a gente vai estar vendo na sequência. O urgent pointer a gente já viu, o options e o padding a gente não vamos nos preocupar e o data a gente já conhece. Então, praticamente a gente já encerrou aqui o nosso entendimento sobre o cabeçalho TCP. Checksum eu explico no próximo vídeo. Obrigado pela atenção, até mais.